Vamos ver o passagem de Santa Maria, Martinho! Vamos, galera, para o Martinho! Vamos, galera, para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor! Vamos, galera, para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor! Vamos, galera! Vamos, galera, para o Senhor, para o Senhor! Vamos, galera, para o Senhor! Vamos, galera, para o Senhor! Vamos, galera, para o Senhor! Amém! 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 Segura ele, gordo! Vamos segurar ele, gordo! Vamos segurar ele, gordo! Briga na cintura, Lúdia, Briga na cintura 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?